Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Aragames e agora eu vou jogar aqui de Valheim e ao vivo! É a primeira partida ao vivo que eu tô fazendo aqui com vocês, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo aqui. É... tô jogando então, porque antes eu gravava pra botar aqui no canal. Mas agora eu finalmente arrumei o negócio da internet e a gente vai poder jogar trocando ideia aqui no ao vivo. Eu não faço ideia aqui se vai dar bom ou se vai dar ruim, velho. E vamos ver o que vai ser aqui, ó. Epa! Já vou começar aqui na... Eita, meu irmão! Ó, o cara assistiu a Aragames, tá de Crash lá, velho. Eu vou tentar fazer a treta pelo passarinho místico. Bate, caralho! Ih, rapaz, demorei. Fiquei com muito medo, né? Esse daqui era pra ser ranked, parece que não é ranked, mas... Vamos que vamos. Bom, no ao vivasso aqui dá uma... Dá um gelinho aí. Eita! Mas vamos ver, tá de boa. Por enquanto eu tô sem o suporte. Eu tô sem suporte no meu time. Eu nem vi como é que tá o meu time. Vou ficar aqui atrás, ó, porque senão eles vão me zoar. Vão me bagaçar. Acho que eu tô sem... Suporte mesmo. O Richter era pra estar de suporte, né? Mas chegou o Alain pra ser meu suporte. Que coisa esquisita, hein? Bom, vamos aqui pra frente, ó. Agora já tem os amiguinhos aqui por mim. Já me posicionei aqui pra ninguém vir em cima de mim. Gastei o Flash, né? Mas... Hein? Vou voltar à base? Vou ter que voltar à base. Não tem muito que ir fazer. Perdeu o Farnizinho lá. Voltar à base. Lá estava suporte. Sei lá o que os caras estão comentando aqui. Inutil, troll. Olha a treta da rapaziada, meu. Mas de boa, de boa, galera. Esse daqui, ó. Eu tô de Valhalla, já fico mais tranquilo. Vem, 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 time. Vão perder 10, cara. Se ela lutar, ela me mata. Eu vou ter que sair, meus amiguinhos. Eu vou ter que sair. Minha amiguinha Lindis. Galera, a Lindis mudou. Eu fiz um vídeo de aulão de Lindis. E a Lindis mudou, rapaziada. Eu fiquei putaço, meu. Fiquei putaço. Nem sabia que ia ter essa mudança na Lindis. Ficou ruim pra caralho. Tentei jogar com ela, mas não é a mesma coisa de antes, não. Ah, o que vocês acharam da nova Lindis? Comenta aí comigo, rapaziada. Comenta aí comigo. É, vamos lá. Por enquanto o jogo tá meio parado. A gente tem um kill, mas perdemos o dragão. É, eu perdi bastante farm, né? Nesse começo o tempo tá um pouquinho mais fraco que o inimigo. O que será que tá acontecendo nessa partida? O que vocês tão achando, hein? Tô gostando do ao vivo. Ah, ass! Ó, cadê aqui a treta pelo passarinho? É no passarinho! Que que é isso, meu filho? Se eu tô em cima de mim, menino, eu vou morrer, eu vou morrer. Agora eu já morri, não tem o que fazer. Eu até soltei o negócio, Zil. Que que é isso, meu? Mas bom, cuidado, só pra não... Vai no AD Carry, meu. Se você pular, meia da vida. Pôr no peixe bravo. Agora dá pra bater no peixe bravo. Saiu do ult. Ai, vida do céu. O Alain me enganou. Falou que foi e não foi. Mas também a gente tava cagado lá. Tinha o... Acho que o mid do inimigo tava na brush. Sei lá quem é que tava na brush. Tô... Tô aqui jogando, galera. Só no... Na loucura. Gastei ult pra fazer o passarinho. Nem fiz o passarinho. É, rapaziada. Quando a gente tenta ser exemplar aqui, só... Só é humilhado. Mas os humilhados serão exaltados. Já disse. Na bíblia, meu irmão. Já disse na bíblia. Vamos lá. Enquanto essa frente inteira acontece, eu vou farmar aqui. Roubar do jungle. Do jungla. Meu amigo jungla. Nossa, tô demorando pra farmar o bichinho. Curtir aqui. As habilidades dos meus aliados. O Prestige te ulta e não importa onde ele ulte. O som sai. Os caras vão querer me chamar lá pro mid. Mas eu tô o quê? Fazendo passarinho. Um alíio se descer aqui vai ser perigodio. Vem pra cá. Será que esses caras vão ficar bravos comigo? Sempre um alíio se descer. Eu puxei o top lá, né? Mano, eu preciso logo daqui. Puta que pariu. O que chegou lá? Victor, tem 10 pessoas aí. Não sei se você viu. Menino do céu. Tem 10 pessoas ali. Dragão tá open. A gente tem que ficar de olho no dragão. Vou resetar o dragão. Ou dá pra fazer o dragão? Dá pra fazer o dragão na surdina aí. Um alíio se descer. Um alíio se descer. Sua tower se descer. Mano, o cara aproveitou pra ir lá embaixo e levar tudo, mano. Fechão. Ai, caralho. Os caras não vão gostar do que eu tô fazendo. Um alíio se descer. Vou ter que botar a base. Na torre e tal. Não dá pra ir na torre. Tô sem vida. Eu gastei muito do dragão. Ah, não sei se foi uma jogada boa que eu fiz, mas... Velho, eu quis fazer, tá ligado? Eles não levaram ainda a torre do mid. Então tá bom. Já era. O cara tá putaça aí com a partida. Eu tô... Eu sei que eu não tô... Ajudando muito, mas tudo bem. Só perdeu algumas primeiras torres. Mas não tá tão ruim. É só questão de... Farmar. É só eu farmar. Só eu farmar. Pronto, resolvi o problema. Qual que é o problema do momento, só preciso farmar. Vamos ver como é que vai ser a tritinha aqui no top. Não tem ninguém... Oh, eu fiz o Inter que eu queria, que é o Static, né? A galera tá ali no cantinho. Vou descer agora. Vou começar a movimentar mais, porque... Não adianta. Pegamos, pegamos a DC. Tem que pegar essa menina. É só movimentar junto, rapaziada. Vou pegar os Minions aqui, já que eu não pego os Inglater. Vou sair de perto dele, só sair de perto dele. Não deixa ele bater em ninguém. Ele já foi derrotado. O mundo não está pronto. Vai batendo, menina. O cara botou forte, hein? Vou deixar ela pegar o Head porque ela é jungle, né? Mano, eu tinha que voltar a base, mas tá todo mundo voltando. Eu vou tentar dar uma puxada no top. Não é bom. Não é bom. Não façam isso em casa, crianças. Ela tinha que ter voltado base. Vacilei. Melhor voltar... Melhor eu não morrer e perder a torre do que eu morrer e perder a torre. Já pararam pra pensar nessas coisas? Pelo menos tem um somzinho aí. Vou lá no top porque o dragão tá open. Ninguém tá lá de olho no dragão. Nós perdemos a torre. Alguém tem que ficar de olho no drag, meu amigo. Opa! Já pulou em cima. Vamos em cima. Vai em cima que esse cara tá papel. Lindo, meus amigos! Lindo! Vamos lá pro drag? Vamos lá pro drag? Ah, mas drag não ganha jogo, tá? Deu, drag não ganha jogo. Vamos descobrir isso agora, meus amigos. Rapaziada, meu time gosta de morrer com esse bichão. Esse jungle inimigo aí que tá bravo. Vem, menina! Vem, menina! Pior que ela tá forte. Se ela vem em cima de mim, eu tô lascado. Minha sorte é que eu ataco rápido e ataco de longe. Então, os caras acabaram de reviver. Dá pra dar uma puxada aqui na torre, se eu querer. Ela me vai matar! Tem, 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 tem! Mas não deu. Ah, que coisa! Eu vou fazer a jungla. Vou fazer a jungla, porque meu amigo jungla... O cara tá puxando lá. Fazer a jungla. Eita, que eu vou morrer, meu Deus. Deixar ela com o Red de novo. Por enquanto, vou deixando ela com o Red, mas o Delta... Morre, meu filho! Um inimigo já foi derrotado. Eu vou... Vou base. Tenho que base. Essa partida tá... Ah, meu Deus do céu! Vou base, vou base. Tenho que base direto, mano. Alguém tem que bot. Vou deixar pra Lindsay bot, porque é mais perigoso pra ela. Apesar que os caras estão puxando o mid, velho. Ai, fight no mid. Mano, a gente tava sem dois, velho. A gente tava sem dois. E os caras conseguem querer ficar no mid avançado, tá ligado? Ou puxando zona de fight. Mano, se ela vier, ela morre. Mano, se vocês chegarem perto, eu dou dano. Ai, mas eles também! Mano, vou ter que matar... Vou ter que ser morto. Matar é o ser morto! Ai, não deixa ele te encostar, tá vendo? Não deixa ninguém te encostar, menino! Ai, vai te encostar! Se ele te encostar, ele te mata! Ah, se ele encostar, você morre! Não, bate nele! Bate, ele vai morrer! Ah! Meu Deus do céu! Tava tipo, vai, não vai, vai, não vai! Ah! Gente do céu! Tava assim, na maior distância que eu poderia. Ai, meu Deus! Se fosse a Linds antiga, mano, mudaram essa Linds. Ficou uma droga! Ficou uma droga! Ela tem que ficar rolando pra soltar os espíritos loucos lá. Antes os espíritos iam, mano, detonavam. Cadê as filmagens Bayara Games? Aqui, filmagens Bayara Games. Galera, vocês estão curtindo essa partida ao vivasso, ao vivasso? Vocês estão gostando? Me fala que aí talvez eu faça uma stream, né? Faça um... Um... Um stream! Não sei se vocês gostam ao vivão ou ao vivo mesmo, tá ligado? Não ao vivo gravando. Ao vivo com vocês comentando junto. Fala aí se vocês iam curtir, mano. Porque no ao vivo tem a emoção, né, velho? Vocês veem as minhas partidas. Mas vocês não sentem a emoção que eu sinto, tá ligado? Ah, a galera tá lá embaixo, mano. Eu vou sair de lá. Eu vou puxar, mano. Eu vou fazer o trabalho de top. A gente tá cagado em top lane mesmo. Eu vou puxar tudo, velho. Os caras vão falar, Ai, Valheim, você não está aqui conosco. Você não está conosco. Os caras vão pingar em mim, mano. Espera. Dorme demais, jungla. Falava do jungle, não falava de mim. Ah, mano, eu morri. Mas morri, mas levei duas torres. Mas a gente vai perder duas torres, porque eu... Olha o que o cara tá fazendo. Tá lá na jungle, mano. Vamos pingar aqui pra ver se ele observa que tem movimentação lá embaixo. Ai, ai. Eu não devia ter rushado tanto quanto eu rushei. Eu fiz besteira lá. Tá bom, galera? Não façam isso em casa. Aquilo que eu falo foi movido pelo meu sentimento aqui. Pelo meus sentimentos de emoção. Não é legal jogar emocionado assim como eu jogo, mas... Essa partida não vai ser fácil. Deixa eu vir aqui pra baixo, né? Vocês trocando ideia comigo. E o jogo lá. Tá rolando solto as brigas. O meu tiro tá precisando de eu pra brigar. Tá precisando de eu chegar lá e meter porrada, meu irmão! O time inimigo mal percebe que tem o Valhalla e tô bravo do time inimigo. Que sou eu. No caso, não é o outro Valhalla. Porque eu tô jogando o Ranked. Agora no Diamante dá pra pegar o mesmo personagem, né? Não tem ninguém no Baro. Eles estão no Dragon, é claro, né? Eles não são nem poucos bobos. Eles não são bobos nem besta. Mas... Bom, meu time vai ser arriscado se eu... A gente podia ir, Baro. Tão dois mortos do time inimigo. Eu nem tinha visto. Mano, o maior problema aí eu tô observando que tá sendo a Crixie. Crixie é bicho bravo. E aí, meus amigos? Eu não vou avançar, não vou ficar avançado. Eu vou o Dragon. Tem como eu dar um Recuar? Recuar, galera. Olha o Dragon aqui, ó. Aí, ó. Ai, eu fiquei sozinho. Ah, meu Deus. O cara tava na brush. Cadê meu suporte pra me defender? Pra olhar a brush e avançar na brush eu meti a porrada. Agora acabou o jogo. Meu Deus do céu. Ah, mas o que... Não, não vou me render nunca. Porque ainda tem chance dos caras fazerem uma cagada. a gente matar. Olha só. Tô 3, 4. Mas que vergonha de jogo ao vivo. Meu Deus do céu. Mas fala sério. Eu sou muito mais da hora ao vivo do que... Aí, super ruim. Realmente, super ruim. Muito mais da hora ao vivo do que gravado, né não, meus amigos? Muito mais... Olha qualita que sai o vídeo. E eu vou fazer aqui, aproveitar esse momento pra fazer o salve pra galera que andou comentando. Deixa eu só jogar aqui o Tadeu Sede. Tadeu Aragamesh. Galera, tô triste. Preciso fazer algum item de defesa aqui, velho. Os caras tão falando sem jungla, sem blá 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 blis. E os caras tão no bar, meus amigos. Os caras tão no bar. Os inimigos não são bobo, não. Quem é bobo é meu time só. Mano, eu tô com dano, tá ligado? Então eu vou fazer item de defesa. O que que tem aqui? Ah, eu já tô fazendo item de defesa. Agora já. Ah, meus amigos! Não morre, meu irmão! Não morre! Você não tava nem na torre pra morrer, meu filho! O que que acontece com o meu time que eles querem morrer? Linds já não. Essa menina, a crit está forte, mano. Ela ataca de outra distância, mano. Olha isso, mano. Não posso nem chegar perto. Tem que dar uns hits nos inimigos, né? Aí, galera. Eu preciso de alguém pra querer avançar pra poder tentar fazer alguma coisa. Vai, pode bater nele mesmo. Não tem problema. Aí, corre, 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 corre. Boa. O cara deu o Double Skill, só fiquei de longe, porque... Ficou uma bosta. Preciso realmente de um item de defesa o quanto antes. Bom, vai chegar aqui o... Meu amigo de um blind inimigo que eu não lembro o nome dele. Não chegou. Vamos lá! Ai, eu fiz meu item de defesa! Que beleza! Agora eles vão apanhar! Mano... Não bate nele. Eu não vou, não. Você vai, eu vou atrás. Vamos formar o vídeo. A gente podia fazer... A sorte que o time inimigo não estava fazendo barro. Cara, se a gente conseguisse pegar esse barro... Vocês só tem dois neurônios. Deixa eu fazer um salve aí pra galera aproveitar esse momento. Galera que comentou na semana passada. Alan Santos, Mr. King, Pô Swag Pro, Pd Swag Pro e Emily Zaliaga. Muito obrigado. Vocês são fodas. Vocês estão ajudando a crescer o canal. E cada vez mais, vocês estão vendo. Agora eu já tenho até partida ao vivaço, mano. Já tenho até partida ao vivaço. Vou pegar esse red aqui, ó. Tá dando soltar. Não tem red! Já pegaram! Nem a Liz ficou com o red, meu irmão. Fizeram o Dark Slayer. E eles demoraram. O time inimigo demorou pra fazer o Dark Slayer. Sabe o que significa? Eles jogam mal. Mas... Ah, não adianta, mas já tô com o build full, né, velho? Eu acho que eu tenho que trocar um item. Caramba. Time, não puxa fight, não puxa fight. Vou trocar esse daqui, ó. Mesmo que comprar... Puxa, por favor, não puxa fight. Não puxa fight. Agora vai. Eu fui na base comprar, vocês viram isso? Caralho, velho. que adianta fazer isso? Meu time não fazer nada. Eu vou matar o Drago, eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Nem é porque o time inimigo não gostava de fazer bardeia, é porque o time inimigo jogava mal Mas a gente jogou pior, né? Então um alvivaço perdendo pra vocês verem que a vida é muito legal Comenta aí o que você achou, mano, se você quer que eu faça lives, aí fazer streams É claro que eu não vou fazer muito porque eu trabalho pra um caralho Mas eu faço de domingo, sabe? Domingo de manhã, um periodozinho legal aí Se vocês gostam, se a galera que acorda cedo aí ou que vê vir à noite, né? Vocês curtiram esse alvivaço, provavelmente vocês vão gostar aí muito mais, alvivaços Vou curtir aqui a galera, o meu problema, acho que o maior desse jogo é que não tinha ninguém pra dar uma guarda Você que não joga de suporte, você que não gosta de suporte, entenda que ele é necessário, meu amigo Olha aqui os pontos de todo mundo Fiquei em terceiro lugar, fui uma bosta, também morri aí para um caralho, né? Não consegui nem fazer nada, será que eu dei dano? Façam suas apostas, será que eu dei dano? Será que eu, que os itens que eu fiz, né? É, detalhe, os itens que a galera fez também Eu dei 23% de dano, foi o segundo que dei mais dano E observe que eu fui o segundo que dei mais dano E eu não participava de fight Eu tava lá puxando, então se é que vocês lembram Bota aí pra rever os vídeos Que coisa louca, né? Que tristeza E eu fui o segundo que deu mais dano, isso é triste pra caramba, né? A Linds ainda deu 19% de dano Que coisa, que coisa, galera Bom, galera, muito obrigado por ter visto esse vídeo ao vivaço, mano Tô feliz pra caramba de fazer isso daqui E aqui tem mais vídeos do canal pra você assistir Tem um botãozinho de se inscrever se tá fazendo o que aí Tá perdendo o tempo, mano Bora se inscrever, bora dar like aí pra curtir esse vídeo Porque com isso você me ajuda a passar o vídeo pra muito mais galera Olha só, você curtiu? Se divertiu, deu risada Agora que é ao vivo você deu risada que eu sei, mano Então curte aí pra me ajudar E espalha esse vídeo aí pra mais 30 milhões de pessoas Que tem no YouTube, que assiste no YouTube Que precisa ver o Aria Games, conhecer E quem sabe, se você comentar aí Mano, eu quero stream, faz stream Ah, se você comentar, a decisão é sua, tá ligado? É, eu sei que você tá ligado Então muito obrigado, até o próximo vídeo Falou!